Em Divinópolis, a justiça determinou a exumação do corpo de uma menina de 4 anos que morreu numa unidade de pronto atendimento. O juiz Marlúcio Teixeira de Carvalho acatou o pedido do advogado da família e determinou a exumação do corpo de Thalia Beatriz da Silva de 4 anos. Na decisão, o juiz concordou com as alegações de que os documentos apresentados pela administração da UPA não são claros e emergem dúvidas. O juiz deferiu ainda a ação cautelar de proteção antecipada de prova, entendendo que quanto mais tempo passar, mais difícil ficará a comprovação do motivo da morte da criança. Thalia morreu no dia 26 de abril, após procurar atendimento por duas vezes na UPA Padre Roberto. A família não concorda com o resultado do exame que apontou chikungunha a causa da morte. Ela foi com dor na perna, ela morreu por conta dessa dor na perna, que nem ontem pegou na sindicância e falou que eu cheguei com ela tendo parada respiratória. Gente, eu fiz a ficha, eu sentei, fiz a triagem. Se ela estava tendo parada respiratória, por que eles não correram com a minha filha e eles me deram a fitinha amarela? É muito revoltante, é muito revoltante. Eu me senti igual no dia que ela faleceu, ou até pior. Uma sindicância realizada pela prefeitura concluiu que não houve negligência no atendimento e que o motivo da morte foi uma convulsão. A mesma afirmação da certidão de óbito. Não foi identificada negligência, uma vez que o atendimento realizado no dia 24, ela foi atendida pela profissional, que evoluiu todos os exames clínicos que foram realizados, os exames de apoio diagnóstico, que foi o exame laboratorial, o exame de raio-x, as medicações que foram prescritas e a orientação de que, em caso de evolução para pior, ela tanto procurasse a UPA ou que mantivesse o acompanhamento do atendimento na Unidade da Estratégia de Saúde da Família. Assim que a administração do cemitério for oficialmente notificada, a exumação tem que ser imediata e o corpo da menina encaminhado para o ML de Divinópolis. O Instituto Médico Legal será o responsável pela necropsia, que vai apontar a verdadeira causa da morte de Thalia. Devido o caráter de urgência determinado pelo juiz, o laudo pericial tem que ser concluído em, no máximo, 30 dias.